Marcação de perto do Daniel Barros, vem centrada para o Riascos! Gol do Vasco! Riascos! Explode a galera do Vasco no Castelão! Faz o primeiro na Série B, Riascos número 9! Um para o Vasco! Zero Sampaio Correia, tá aí a galera explodindo! E o Riascos comemorando, será que é o último dia dele com a camisa do Vasco? Último jogo! Aí, ó, bola do Nenê! Foi pra cima da marcação, rabiscou e achou o Riasco que mergulhou pra jogar pra rede! Sai na frente o Vasco da Gama! Riascos de Peixinho! Luzamento do Nenê na medida! Um para o Vasco, zero Sampaio! Assina, Riascos! Assina que o gol é seu! Martins Silva no meio do gol! Autorizado, correu Pedrinho, bateu e ela vai pra fora pela linha do fundo! Riascos pediu! Bola pra ele, devolveu pro Nenê! O goleiro saiu, o Nenê por cobertura! Gol! Gol do Vasco! E é da fera do craque do time, Nenê! E no estilo, Nenê! Golaço! Por cobertura! Cavadinha! Atirando do goleiro, Rafael! Explode a galera do Vasco no Castelão! É o segundo! Dois para o Vasco! Zero Sampaio Correia! De novo! Repetir a obra-prima do Nenê! O contra-ataque, o passe do Riascos! O Nenê recebeu perna esquerda na bola! Que sutil! Toque com o nojo na bola! Por outro ângulo pra você curtir! E o Riascos devolveu de primeira! Retribuindo presente no primeiro gol! Nenê, número 10! Vasco 2! Sampaio Correia, zero! Assina, Nenê! Rota de ouro, vai! Assina que o gol é seu! Sampaio de novo na canhota! Bota no chão! É o Arlindo Maratena! Grande jogada! Limpou mais um! Martins Silva mergulha! Marcelo Matosira! Martins, eita! Pimentinha! Entregou pro Carlos Alberto! Puxou pra canhota! Liberou! Vem chute pro gol! Defendeu Martins! Depois da lambança! Ele mesmo resolveu o problema que ele criou, né? Olha a lambança aí! O Martins! Presta atenção no serviço! E aí depois o Carlos Alberto achou o Edgar! E o Martins pegou! Olha aí o Iago Pikachu recebeu de boa! Bateu pro gol! Na trave! Ela explode na trave direita do Rafael e vai pra fora! Marcelo Matos não chega! Abertura do Andrezinho! Rafael vai! Zimendo o balaço! E ela subiu! Jogada do Edgar pela canhota! Foi pra cima! Limpou! Edgar bateu! Gol! A galera gritou o gol, mas não foi não, viu? Ela bateu na rede pelo lado de fora! Andrezinho botou na frente, Andrezinho dentro da área! Tocou! Era pro Riascos! Nemê! Gol! Gol do Vasco! Nenê de novo! Passou pelo Riascos, mas não passou pelo Nenê! Perna esquerda na bola! Fundo do gol! Explode a galera do Vasco, chega ao terceiro! Nenê número 10! 3 para o Vasco! 0 Sampaio Corrêa, jogado no Andrezinho! Riascos passa e o Nenê não perdoa! De novo pra você curtir! Vários ângulos! Júlio César! Andrezinho! Carregou! Entrou na área! Passou pelo Riascos! E o Nenê joga pra rede! Vasco! 1, 2, 3! Sampaio Corrêa, 0! O Vasco estreando com vitória na Série B! Assina, Nenê! Assina que o gol é seu! Se mandou Riascos! Nenê pediu! Riascos dominou! Parou! Travou! Por cobertura tapinha do Rafael! Nenê bateu! É gol! Gol do Vasco! 1, 2, 3! 3 gols do Nenê! 4 do Vasco! 4 pro Vasco! 0 Sampaio! Explode a galera do Vasco em São Luís! E em todo o Brasil! Nenê número 10! Tem que dar a bola pra ele, né? 3 gols na partida! Tem que levar a bola pra casa! Riascos se mandou pela canhota! Tentou finalizar! O Rafael pegou! Sobrou! Sobrou! Na boa! De boa! E o Nenê jogou a bola pra rede! Vasco da Gama estrando muito bem na Série B! 4! 0 Sampaio! De novo pra você! O Riascos! Vai fazer o dele, né? Pode ser o último jogo! Com a camisa do Vasco da Gama! Mas não tem Riascos! Tem Nenê! 4 a 0 Vasco! Mais uma canetinha pra ele! Assina, Nenê! De novo, Rafael! O Nenê joga entre as canetas! Assina, Nenê! Assina que o gol é seu!